É um festival, sobretudo, que celebra a união dos países que têm em comum a língua, mas têm pontos de vista culturais, políticos, sociais, econômicos completamente diferentes. Mas o teatro é uma linguagem quase universal que os une. É uma possibilidade muito importante de troca entre os grupos e, principalmente, trazer novos horizontes para o trabalho do artista. Nós nos limitamos só no circuito, que é Angola, mas sim, estando no FestLip, a gente consegue beber um bocadinho de cada país que fala a língua portuguesa. O teatro da língua portuguesa, dos irmãos da língua portuguesa, acontecendo por toda a cidade. Isso é muito precioso. A Oi hoje é uma das maiores patrocinadoras e incentivadoras das artes no Brasil e, ano após ano, tem investido cada vez mais nos festivais. E, no caso específico do FestLip, é ainda mais porque a entrada é gratuita, todas as atrações são gratuitas. Isto também nos ajuda a entender o teatro com uma outra perspectiva, muito mais profunda. Porque são muitas cabeças a pensar, muitas ideias a circular entre nós. Cada vez que participamos, temos a hipótese de contactar com novas pessoas, de ver espetáculos de diferente origem, com diferentes características. Sem perder a nossa identidade, conseguimos apreender os outros, coisas que nos enriquecem também. Eu acho que a maior expectativa é o resultado do nosso site, que vamos ter muitas produções vindo em conjunto com dramaturgia de um país e montagem de outro. Esse site seja uma conversa contínua entre esses dramaturgos e encenadores de todos os países da língua portuguesa. É muito bom ver o festival crescendo, olhando para várias direções diferentes e fomentando a escrita, que é o que a gente guarda da nossa língua portuguesa. Esse ano vai ter essa participação do festival em duas comunidades. A gente tem um trabalho forte dentro dessas comunidades pacificadas e a gente vai ter dois eventos do festival dentro dessas comunidades, como eu falei lá, e a gente acredita que o que vai mudar as coisas hoje realmente é a cultura. A educação educa, mas quem transforma é a cultura. É uma honra inaugurar o Festival Ipinho. Espero que tenha muitos anos de continuação e que o nosso espetáculo traga muito público e que diga sim, realmente o teatro para a infância tem tanto valor como o outro tipo de teatro. Não foi intenso, está intenso ainda e tenho certeza que vai continuar reverberando por um tempo. Saímos todos no final a ganhar, saímos todos um bocado mais cheios, cheios de cultura, cheios de tradição, de raça, isso ajuda, no fundo o teatro, o crescimento do teatro promove o crescimento da cultura em cada um de nós, em cada um dos nossos países.